Mano, no campeonato a gente ganhou o único round e foi vindo aqui na varanda. Pra quem não conhece o mundo do CSGO, pode estranhar, mas... Essa skin de luva e essa skin de faca que o Coringa está utilizando, juntas, custam mais de 5 mil reais. E eu não tô falando de uma grana virtual ou um dinheiro que fica preso na internet. Não, 5 mil reais tirados do seu próprio bolso. Ele é meu amigo, certo? Certo. Ele tem uma mulher, certo? Certo. Os amigos fazem o quê? Se eu não tenho uma mulher, ele tem, nós joga na mulher, pô. Nós dois. Rapaziada, eu pesquisei e descobri que o Coringa possui várias outras skins, algumas até mais caras. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caixa 1337. Hoje, quanto vale o inventário do Laude Coringa no CSGO? CSGO.net, o melhor e mais confiável site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês de julho, utilize o cupom BUTTERFLY para participar do sorteio de várias facas BUTTERFLY. Simplesmente, a faca mais interessante do jogo, eu estarei sorteando várias skins para várias pessoas diferentes. CSGO.net, cupom BUTTERFLY. Link do site e do formulário na descrição. 0116.net, cupom BUTTERFLY.net, cupom BUTTERFLY.net, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem um inventário mais caro do Brasil. Avaliando! Fala rapaziada, seguinte Eu acho que todo mundo aqui, né Ou quase todo mundo, conhece o Coringa Mas pra quem não tá ligado Hoje ele é basicamente um dos maiores Streamers do Brasil Ele faz parte da equipe da Loud Acumula milhões de seguidores em todas as redes sociais Você que é do mundo do CS talvez não conheça Porém, quem é do mundo aí do GTRP E do Free Fire com certeza sabe quem ele é E assim, guys Inegavelmente, ele é um cara de muito sucesso Ele conquistou e continua conquistando muitas coisas em sua vida Por conta do seu trabalho E hoje sua condição financeira permite Ter, inclusive, skins extremamente caras de CSGO Eu descobri a Steam do Coringa Não foi tão fácil Na real eu não descobri Eu não achava Pedi ajuda pros seguidores no Twitter E aí acharam A Steam dele é essa daqui, ó Bad is back O link eu acharia, mano Sério O seu inventário no CSGO tem nove páginas Mas são nove páginas Que valem um dinheirinho, mano E o bicho gosta de caramba, gente, viu? Antes eu vou rapidinho aqui me apresentar Meu nome é Rian E eu tenho o sonho de bater um minuto de inscritos aqui no YouTube Então, caso você seja novo Eu vou pedir pra você se inscrever aí no canal De verdade Pra quem tá assistindo é só um clique E pra mim, esse clique faz toda a diferença Eu sou um especialista de skins de CSGO Um dos maiores colecionadores do Brasil Eu gosto muito do Coringa, né? Afinal, pô Quem trabalha no meio Vê ele como uma baita Uma inspiração Eu acho que vai ser da hora Esse vídeo mostrando pra vocês A coleção carinha Que ele tem aqui no CSGO Rapaziada Já adianto que nesse vídeo Eu irei mostrar o preço Apenas das skins mais caras Afinal São mais de 150 skins Então se eu fosse mostrar o preço de cada uma O vídeo ficaria muito longo E não vale a pena Afinal, algumas skins são extremamente baratas Como essa CZ Gatatica Que custa... R$7 Começando por uma das skins Jacá do Coringa Ele tem uma Headline Field Tested Stat Track Pra quem não é do CS não entende Field Tested É o nível de desgaste da skin E Stat Track Quer dizer que a skin tem um contador de kills No caso Essa skin do Coringa Não é tão cara Quase em torno de 28 dólares Que dá uns 150 reais Diferente dessa Carambit Ultravioleta Ela é Minimal Wear E pra comprar Uma Carambitzinha dessa Você terá que desembolsar aí Pelo menos 437 dólares O que dá Em reais Cerca de 2.340 Mano Começou a virar uma brincadeira Não tão acessível O Coringa também possui As luvas de motoristas Ultrapassante No caso Uma Field Tested Com float próximo de Minimal Wear Uma skin Avaliada em cerca de 80 dólares Que na conversão Dá mais ou menos 428 reais Atenção agora Que eu irei mostrar Muito provavelmente O item mais caro Do inventário do Coringa Junto dessa luva Ele utiliza Uma Carambit Dente de Tigre Factory New Uma skin sensacional Juro Dentro do game Essa Carambit Junto da luva Que eu acabei de mostrar Fica um combo sensacional E pra você comprar Uma faquinha Exatamente igual a essa Você precisa gastar Pelo menos É um número até feio aqui 666 dólares O que dá em torno aí De 3.568 reais É uma skin sensacional Rapaziada Sério Ele tem uma faquinha Um pouco mais simples No caso Uma estileto Máscara urbana Field Tested Porém Com um float interessante 0.16 Uma faquinha avaliada Em 95 dólares Que na conversão Dá 509 reais É uma faquinha Mais barata Mas que não deixa De ser interessante A página de número 6 Do inventário do Coringa É uma das mais recheadas Ele tem uma M4A4 The Emperor De 7 dólares Uma M4A1S Decimator Também Field Tested Também aí De mais ou menos 7 dólares M4A1S Printstream De 80 dólares Buspe Factory New StatTrek Neonore 100 dólares A K47 Nightwish 30 dólares E o principal Dessa página Ele tem mais um combo De facluva aqui Que não é baratinho Uma luva de especialistas Mogu É uma Wellwarn Custa aí 150 dólares E essa Butterfly Ultraviolet Também Bem desgastado Também Wellwarn Uma skin avaliada Em cerca de 435 dólares É uma grana No final do vídeo Eu vou dar o valor total Mínimo Do inventário do Coringa No começo do vídeo Vocês viram lá A luva azul Junto da Karambit azul Que ele estava utilizando Basicamente Estamos falando De sua Karambit Doppler Phase 4 Phase 4 Porque essa skin Doppler Possui outras 6 fases diferentes Essa em específico Custa 646 dólares E a luvinha É uma Cobalt Skulls Field Tested Que custa aí Vamos arredondar 400 dólares Mais precisamente 395 Mas pode variar Vou colocar aqui Como 400 dólares Além disso Ele tem uma das AWPs Que na minha opinião É uma das mais bonitas Do jogo Eu estou falando Da AWP Asimov A dele é uma Wellwarn Que vale em torno De 60 dólares Ele também tem Essa K47 Imperatriz Field Tested Stat Trek Com quase 2000 kills Ou seja Ele joga Muito CS Com frequência Pelo menos Mas que é avaliada Em 47 dólares Não acaba por aí O Coringa também tem Uma luva de motoristas Black Tie É uma veterana de guerra A condição Mais desgastada Possível da skin Uma luva avaliada Em 100 dólares E pra finalizar Um item Que eu particularmente Gosto muito E eu estou falando Dessa Karambit Aço de Damasco Factor New Stat Trek É uma skin Que eu chamo de Shine Porque a Damasco Steel Em Factor New Brilha E brilha muito Não precisa ter Factor New Esse tipo de skin Vale a pena sempre Comprar em fio de Tested Porque ela não desgasta Ela só perde um pouco De brilho Porém A Factor New Brilha demais E essa skin Vale aí em torno De 558 dólares No geral O inventário do Coringa Vale pelo menos Eu digo pelo menos Porque eu ignorei Algumas skins ali Não tão caras Mas que ainda assim Valem alguma coisa Enfim O inventário do Coringa Vale pelo menos 4 mil dólares O que na conversão atual Dá cerca de 21 mil reais 21 mil 400 Alguma coisa Ou seja Se hoje o Coringa Decide não jogar mais CSGO E queira vender Todas as suas skins Esse é o valor Que ele consegue Fácil Porque eu somei aqui O preço mínimo De cada skin Lembrando que Isso não é um dinheiro Gasto à toa Diferente de outros jogos Ele consegue vender Tudo isso Depois ele consegue Liquidar Cada item do seu inventário Eu mesmo tenho Uma coleção enorme De quase 1 milhão de reais Eu tenho uma skin só Que vale 60 mil dólares E eu vejo muito Como investimento Eu joguei muito dinheiro Comprando skins Porque nos últimos anos A grande maioria das skins Valorizaram E valorizaram muito Eu falo isso Porque quem não é do CS Quem não conhece Vem com alguns comentários Que não fazem sentido Mas uma coisa eu garanto Ele não está jogando Dinheiro fora Não mesmo Lembrando rapaziada Aqui no canal Cachorro337 Todos os dias Dois vídeos novos Me siga também Lá no Instagram Arroba Cachorro337 E lembrando Que eu posto Todos os dias Dois vídeos novos Então passe aí Por conta própria Todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí guys Tamo junto Valeu Eu e o Rinho Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro337 Falou Tchau 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 Tchau